Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho de um jogador do Atlético Mineiro que pode se transferir para a Espanha. O Barcelona e o Betis chegaram a um acordo para compartilhar a contratação do lateral direito Emerson que atualmente joga no Atlético Mineiro. Os clubes pagarão cerca de 6 milhões de euros, algo em torno de 25 milhões de reais, cada um pelo jogador que está servindo a seleção brasileira sub-20. A operação, segundo a reportagem, funcionará da seguinte forma. O Barcelona pagará 12 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais, ao Atlético, sendo que metade do valor virá do Betis, que parcelará a quantia. Os dois clubes compartilharão 50% dos direitos econômicos do atleta. Assim que encerrar a participação no Sul Americano Sub-20, o Emerson se apresentará ao Betis, onde permanecerá no mínimo por duas temporadas e meia. Em junho de 2021, o Barcelona poderá contratar o lateral pagando os mesmos 6 milhões de euros, mais um percentual de valorização. O Betis ainda assim manteria uma fatia de Emerson para lucrar como eventual futura venda. Já caso o Barcelona não exerça essa condição, o jovem continuaria na equipe verde-branca, que por sua vez poderá também ampliar seu percentual de direitos, caso deseje por valores já acertados. Emerson tem 20 anos e foi revelado pela Ponte Preta. Se transferiu para o Atlético em 2018, no mês de abril, no Campeonato Brasileiro, foi titular em 19 dos últimos 22 jogos da equipe, que acabou indo para a Libertadores. No total, tem 23 partidas oficiais com um gol e uma assistência. Então, o Atlético é prestes a perder um jogador que vem sendo destaque na Seleção Brasileira Sub-20. Chamou a atenção do Barcelona e do Betis, então os dois clubes espanhóis entraram em um acordo para estar contratando esse lateral do Atlético. E creio eu que para o Atlético vai ser uma boa, porque no momento o Galo já está meio que com a lateral definida. Então, esse dinheiro eu acho que vai ser bem-vindo aos cofres do Atlético, que vai poder fazer uma contratação de peso, caso essa negociação se concretize. O Atlético está de olho no Romero, e com esse dinheiro pode ser que o Romero venha um pouquinho mais rápido, ou também pode trazer algum outro jogador do interesse do Lever. Então, creio que esse dinheiro do Emerson, que o Barcelona e o Betis vão pagar, vai ser muito beneficente e muito vantajoso para o Atlético Mineiro, que está montando um time forte para a disputa dos campeonatos deste ano. O torcedor fala que o principal objetivo do clube este ano é o Campeonato Brasileiro, que quer ganhar de todo jeito mais um título do Campeonato Brasileiro. E creio eu que com essa base forte que o Atlético está montando, com esses jogadores que estão vindo, o time tem grandes chances de bater de frente com os maiores do Brasil. Então, eu acho que esse dinheiro que vai entrar com a venda do Emerson vai ser muito bem-vindo, talvez também, quem sabe, fazer uma contratação de peso para a disputa dos campeonatos deste ano. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, está vindo muita novidade no canal por aí, então se inscreve aí e deixe o seu like. E é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo.